Meus parceiros, só um salvinho aquele boa pra nós, certo? Rapaziada, vixe, só na minha cara. Rapaziada, como que vocês estão, mano? Vocês estão suave? Rapaziada, vamos tacar mais um videozão, certo? Tô aqui com o twistão. Tá de acessório novo, vou mostrar aí pra vocês, certo? Aí, meus parceiros. Motinha, eu coloquei o retrovisor da Z, certo? Só não tá rebaixado ainda porque eu não tenho morsa, rapaziada. E eu não quis entortar ele aqui, tá ligado? Aí, colocando a anteninha com o emoji, certo, meus parceiros? Tô no modelinho, hein? E, rapaziada, é o seguinte, mano. Tô sem freio, certo? Na câmera do cap eu já expliquei pra vocês, mano. Quase ideia. Entrou ar no freio, né, rapaziada? Já sabia que isso ia acontecer. Mas, rapaziada, é o seguinte, sem muita enrolação, vou tacar macha aí no motovlog e acompanho a câmera do cap aí, certo? Rapaziada, é o seguinte, ó. Mano, tamo tacando macha já, certo? Vamos tacar macha em um motovlogzinho de quebrada aí, aquele modelão. E é o seguinte, meus parceiros, coloquei os novos acessórios aqui como vocês podem estar vendo, meus parceiros. Tá chave, hein, mano. Gostei. Só esse retro que tem que ser rebaixado, certo? Mas, na semana, nós dá um jeito aí, rapaziada. E é o seguinte, hein, rapaziada. O... Quer falar pra vocês, mano? Por que que eu tô sem freio, rapaziada? Aquele parafuso lá que eu peguei no vídeo anterior aí, mano, que é a moto sem filtro, o... Não serviu, tá ligado, rapaziada? O parafuso ali, mano. Não é qualquer parafuso, tá ligado? Tem que ser automotivo. Então, ficou nisso, tá ligado, família? Eu não consegui descombinar o freio. Vou ter que trocar o flexível. Então, eu... Vocês vão falar, ah... Mas aí era só você tirar o ar do freio. Isso aí é que entrou o ar no freio. Rapaziada, eu sei que entrou o ar no freio. Na verdade, eu já sabia. Só que pra tirar o ar, Eu pensei que ia ser com o freio descombinado, tá ligado? Então, provavelmente amanhã Eu vou atrás desse flexível aí Já tiro o ar, já tiro... Já troco o flexível Faz um trampo só, tá ligado, rapaziada? Tô agoniado já com esse freio combinado aqui, mano. Quero trocar o bagulho. Mano, eu corri atrás, hein, rapaziada? Fui atrás de parafuso e fui atrás de tudo, hein? Aí, fiz isso. Eu me lembro agora, hein? Sinal logo abriu. Mas é o seguinte, meus parceiros. Eu vou na cautelinha aqui Por estar sem freio, tá ligado, por mim? Mas... Tá ligado também, hein? Dá pra administrar, eu acho. Sei lá qual que é a fita, rapaziada. É ruim andar sem freio, hein, mano. Dá mais no dubinho. Mas vamos de marcha. Tá pra ela, mas tá na reserva de novo. Ah, rapaziada. Vocês pediram pra mim tirar isso aqui, ó. Colocando a terninha, já tirei, certo? Tá, acompanha aí. E nós vai naquele modelão. Tocadinha. Sem filtro. Já dá aquela segurada. Rapaziada, vocês pediram pra ver um bagulho aqui. Agora que eu lembrei, mano. Já vejo aí pra vocês. Vocês pediram pra ver quanto que essa moto tá fazendo por litro. E nem eu sei, mano. Trip A, Trip B. 19... 19 caímos por um litro. Ah, prelo. Tá bebendo, hein? Ah, no moto filme eu vi ele postando. Essa semana tava 24. Segurou. Passar na ondulação. E macho, filha. Bora. Não dá pra dar aquela forçada pra ela vir, né, rapaziada? Por quê? Por causa do freio, mano. Mas tá ligado, rapaziada. Vamos ver se essa semana consegue desenrolar. E aí já vai. Ser bem melhor. Tô só pegando o jeito aqui dela, né, rapaziada? Pra mim começar a empinar com a bicha. Mas vamos pegando a senha. Seu motorzinho é um pouquinho mais vazio. Ah, eu ia virar, rapaziada. Mas vou esticar direto aqui um pouquinho. Pra nós pegar um pouco de pista. Rapaziada, essa semana eu vou ver se eu faço um top speed com ela, hein, mano. Pegar a pista. Pegar a pista com ela. Pegar a pista mais da hora, rapaziada. Pra nós mandar um top speed com ela. Já vou voltar daqui. Porque senão o top speed vai ser agora. E tem que ser em outro vídeo, certo, meus parceiros? Olha a retomada do bagulho, parceiro. É muito rápido. Só na curva que eu estranho ela, rapaziada. Ela não te dá uma firmeza, não, tio. Sei lá. Parece que ela é meio leve. Não sei qual que é. Mas vamos mandar um vídeozão de quebrada aqui. Naquela tocada a chave, certo, meus parceiros? Olha, o freio, mano, ele segura bem pouquinho, mas depois eu acho que ele não representa mais não. Olha a brisa esse freio, rapaziada. Tá do céu, mano. O bagulho tá roubando a brisa. Esse freio combinado aí devia ser opcional, velho. Quer que ponha o parafuso empurado? Não. Olha, rapaziada. O bagulho puxa de lado, hein. Meus parceiros, dando continuidade no vídeozão aí, certo? Parei ali pra falar com os parceiros. E vambora. Vai, Davi. Se puxar na hora certinha, ela é bem fácil, hein, rapaziada. Segurou. E é o seguinte, minha rapaziada. Metendo macha. Metei macha voltando aqui, certo, rapaziada? Um caminho diferente, eu vou gravando pra vocês. Tá louco, uma buraqueira, mano. Tá louco, uma buraqueira, mano. Tem que ver uma conferida nesse microfone, hein, família. Tô sentindo que ele tá muito lá embaixo, mano. Mas espero que esteja suave o áudio aí, certo, meus parceiros? Então, assim que é, rapaziada. Vou voltar de quebrada pela cidade. Dá pra voltar pela pista lá também, ó. Dá pra voltar pela cidade, certo, rapaziada? Dá pra voltar pra voltar também, ó. Dá pra voltar, né? Pegar de avenida Naquele modelão Tuxado Tem que ajustar esse retrovisor aqui Retrovisor é mole rapaziada Não tem aquela firmeza Não sei se ele tá Calma aí Tentar passar esse sinal aqui rapaziada Tentar passar esse sinal Tentar passar esse sinal Vamos lá. É, meus parceiros, procedimento, fio. Vamos embora, deixa eu ver quantos minutos eu tô aqui, 5 minutos. Vixe, mano, 87 segundos aqui. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rapaziada, não tô falando muito, tem que tá atento, hein, mano. Ainda mais que eu tô sem os dois freios. Então, eu já tô mais liso, tá ligado, rapaziada? Prestando mais atenção no trânsito. Dá mais domingão assim, rapaziada. Tem muita gente que não dirige o dia todo dia, tá ligado, rapaziada? O piloto de final de semana, o motorista que seja, tá ligado? Senão tem que ficar mais ligeiro ainda, filha. O trânsito tá carregado, hein. Certo, meus parceiros? Então eu vou tá encerrando esse videozão aí pra vocês. Tamo junto, até o próximo e fui.